Música 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 Estás tentando ir sozinho Não estou a gravar Agora já se gravam Hum, faz bem Quero fazer um duo contigo Eu me pergunto o que está no próximo lado Hoje temos tempo À noite ou não? Ok, é um B1? Não, 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 arranca-me Ok, se bem Já tenho um para pôr dual isto é Fiz 4 0 16 Não foi mal Estou a mais virada de boa Estou a mais virada de boa, será que não ganha mais Monta-me sua boca Fiu Terrenco E... merda Mas estou Estu a perder este Tipa de merda com a tanca O único tanque sou eu? Só para te ver Se você tem problemas, você vem para mim primeiro Mãe sempre disse, não perder Mãe sempre! A heavy store can be opened First blood No time for one An ally has been slain An enemy has been slain Let us go No time for one No time for one You are safe with one An ally has been slain Life is good, no? Just Right, like Ren You are safe with drawn You are safe with drawn No, I am You are safe with drawn The Darker The Night Brighter The Stars . . . . . . . . . O que é isso? 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 He obenado O que é isso? O que é isso? O que ele disse? Não há tempo para se preocupar. Se você tiver problemas, você vem para mim primeiro. Eu pergunto o que está acontecendo agora, Cor. 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 Hey! Um dia, que é isso! Um dia! Um dia, um dia, um dia... Mas nosliga... Um dia, um dia, um dia... Uh! A hora de chega! Hehehe! Não vai nos lutar, não? Ah! A hora de chegar até vem no meu nada! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A fundo, filha, pô. Ai, não, boa de cara. Ai, estou... Porta-se vai, porta-se vai. Eu quero pôr. Vou pôr. Vou pôr. Vou pôr. E eles, eu já não. Aí eu vou pôr. Se você tem problemas, você vai me primeiro. Um amigo foi. Não, não. Olha isso Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não sabe o que é isso. O que é isso? Seu gatilho só por uma mulher para a outra dele Não, não, não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! Caralho! Essa puta! Surtuda! São 50, o que é isso? Tá batido, tá batido Veja o que está no próximo lado. E aí 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 E aí